Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo, fazendo um vídeo aqui de maneira adaptada né, mas pô, a galera aí do canal já tá acostumada com isso porque nós temos algumas pautas pra poder debater aqui, discutir, trocar uma ideia e cara, já agradeço você por estar aqui pra participar desse debate com a gente, beleza? Não se esqueçam pessoal de apoiar os nossos amigos lá ó, da Tribo da Sorte, Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva, Tribo da Sorte é uma plataforma dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal e detalhe, vai ter Mega Sena da Virada, o maior prêmio da história e a Tribo da Sorte também vai ter bolões eletrônicos lá da Mega Sena da Virada Qual que é a vantagem desses bolões? Eles têm uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de acerto Então meu amigo, não deixe de conhecer, não deixe de participar, eu vou colocar o link fixado aí nos comentários e o nosso cupom que é o OpinaTribo e você vai ganhar um descontinho Então bora lá né, todo mundo fazer aquela fezinha, final de ano é dia de tentar fazer uma fezinha, quem sabe você não comece 2024 Talvez aí, milionário, por que não? Se ajudar, agradeço de coração mesmo, viu? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo E vamos lá, bem hoje é aniversário do Flamengo né, do Clube do Flamengo, parabéns aí a todos os flamenguistas A gente tem bastante flamenguistas que frequentam aqui o canal, que sempre estão aqui, agradeço sempre o apoio de todo o torcedor O canal aqui é aberto para todo mundo cara, então assim, se quiser você coloca a sua opinião aí A gente fala sobre Botafogo, sobre Vasco, sobre Flamengo, sobre Palmeiras, a gente fala sobre tudo né, acaba repercutindo mais Nós trazemos aqui as notícias e as pautas, então parabéns aí a todos os flamenguistas E por falar em Flamengo, o Neto, ele fez uma declaração ontem para falar sobre um interesse do Corinthians no Gabigol Cara, assim, observando a toda a situação financeira e esportiva do Corinthians Neto, você acha mesmo que o Gabigol vai ir para o Corinthians? Tipo assim, cara, por mais que o Gabigol não viva o seu melhor momento dentro do Flamengo Não faz sentido nenhum ele ir para o Corinthians O que ele vai disputar ano que vem, indo para o Corinthians? Primeiro lugar, o Corinthians vai ter condições de pagar, o Flamengo paga para o Gabigol? Começa desse primeiro princípio O Gabigol hoje, ele é um ídolo dentro do Flamengo Você acha que ele vai querer se expor com uma torcida de mais de 45 milhões de pessoas E queimar o filme dele indo para o Corinthians? Sendo que existe grande possibilidade de renovação dentro do Flamengo Mesmo não tendo aquele desempenho Terceiro, o que ele vai disputar no Corinthians? Ano que vem Uma sul-americana? Talvez nem isso Talvez nem isso ele dispute Então assim, esse tipo de declaração É declaração para elevar engajamento É declaração para todo mundo sair comentando Igual a gente está falando aqui O Neto, ele é cheio de fazer isso nos programas dele Ele solta umas bombas, umas declarações Que assim, é a fonte e as vozes da cabeça dele Porque não faz sentido nenhum o Gabigol no Corinthians E não estou faltando respeito aqui com o Corinthians Mas eu estou pensando pelo aspecto de perspectiva do jogador Se você fosse um jogador, mano Você iria para o Corinthians? Eu só iria para o Corinthians Se eu tivesse em um time de menor expressão E menor visibilidade Agora, sair com um time De maior expressão e com maior visibilidade Atualmente no cenário nacional E ir para o Corinthians Não é uma decisão inteligente Convenhamos Não é uma decisão inteligente Então assim, na minha opinião, cara É uma ideia totalmente fantasiosa do Neto E cara, continuando falando aqui Ontem eu vi vários sites e várias mídias botafoguenses Repercutindo isso Porque ontem um ex-árbitro de futebol Ele fez uma acusação que eu considero Extremamente grave Extremamente grave Porque assim Ele deu a entender Que existe um sistema Dentro do futebol brasileiro Que acaba privilegiando alguns clubes Olha só a declaração dele Estou com ela aqui Vamos lá Se prepara Porque o sistema está vindo forte Se eu pudesse apostar Apostava no Flamengo Palmeiras Red Bull Bragantino E no Grêmio Só não apostava no Botafogo Sabe por quê? Eu conheço Eu estive lá dentro O sistema vai trabalhar Eu falei pra vocês Não deixa o Palmeiras chegar O Palmeiras não tem nada a ver com isso Mas sabemos que existe uma força paulista Dentro da confederação Então assim Na minha opinião Foi o Marcelo de Souza Pinto O ex-árbitro Na minha opinião Não tem muita coerência Dentro daquilo que você fala Porque você fala Que existe uma força paulista Só que você também cita clubes Como Flamengo e Grêmio Que não são paulistas E aí você cita Red Bull Bragantino O que o Red Bull Bragantino Tem de relevância No futebol brasileiro Pra ter uma influência Dentro da CBF O Red Bull Bragantino É um time que não tem influência ainda Então na minha percepção Você é botafoguense E você já está chorando E você já está utilizando Uma argumentação Que você já esteve lá dentro Que isso e que aquilo Pra tentar justificar Uma queda de performance E de rendimento claro Dentro do Botafogo Porque se não fosse claro Eles não estariam Demitindo Lúcio Flávio E contratando Tiago Nunes A essa altura da competição Se não fosse claro Não teria perdido 17 pontos Ah, mas teve o jogo lá Que o VAR não chamou Tá, mas isso foi em um jogo ou outro Só que o número de pontos Que o Botafogo perdeu Foram mais de 13, 14 pontos Então na minha opinião Isso daqui é uma maneira Fantasiosa de você Justificar algo Que está nítido e claro Pra torcida Pra diretoria Pra gestão Que houve Uma queda E que os jogadores Não tiveram Um emocional Um físico Não sei o que exatamente Pra segurar a onda Dessa reta final Do Brasileirão E hoje O Botafogo faz a Segunda pior campanha Do segundo turno Estamos falando De uma campanha De rebaixado Sabe, não vem tacar Não vem jogar A trozoba Em cima de outros clubes Tá, não vem Não vem E por falar em Botafogo O Thiago Nunes chega Só que olha só Vou falar pra vocês O Thiago Nunes Ele estava no Peru E o clube E o clube que ele estava comandando Olha aqui ó Que é o Sporting Cristal Peinado por Thiago Nunes Liderou Sete Das dezenove rodadas Do torneio Clausura O campeonato peruano Disputado no segundo semestre E entrou na reta final Da competição Como time a ser batido Só que uma série De resultados Na reta final Da competição Afastou a equipe De Lima Da briga pelo título E o máximo Que ela conseguiu Foi uma vaga Na pré Libertadores da América Então o Thiago Nunes Ele já chega Trazendo um derretimento De performance Lá no Sporting Cristal E ele chega agora Pra assumir o Botafogo Faltando cinco rodadas Pro término da competição As notícias E as perspectivas Para os botafoguenses Me desculpem A sinceridade Mas não é muito boa não Sendo sincero Sendo sincero mesmo Tentei fazer aqui Um vídeo rápido Pra falar de tudo Que a gente queria comentar E é isso daí mano É isso daí Na minha opinião Isso daí é choro Não existe Sistema querer favorecer Time paulista Ou sistema querer favorecer Palmeiras Flamengo Grêmio Eu acho que isso Não faz sentido Desde que você Vê nitidamente Que muitas equipes Estiveram com uma boa Possibilidade Dentro da competição Mas acabaram Bobeando Pra Em certos jogos E aí meu amigo Quem tá ali próximo Vai passando É isso Isso é como funciona A competição Ah Neto Você acredita que o futebol Ele não tem manipulação Não Eu acredito que sim Exista sim Manipulações Infelizmente Dentro do futebol Tá Não tô falando de CBF Não tô falando Tô falando de futebol como um todo Eu acredito que sim Existe Existe sim Só que Falar assim Nossa Pra vocês terem uma ideia Gente A diferença de pontuação Do Botafogo Pro Palmeiras Era de 17 pontos Alguns meses atrás Hoje o Palmeiras Tá dois pontos A frente do Botafogo Botafogo também Perdeu 17 pontos Como você quer Como você quer Que uma equipe Que perde 17 pontos Continua Como líder Da competição E sendo campeão Pelo amor de Deus É a desconstrução De um trabalho Não faz sentido nenhum Isso Coloca nas opiniões Aí mano Tamo junto Olha o falou Até mais